Eu acho uma bobagem gigantesca existir um dia para defender o direito da pessoa ser nerd, geek, otaku ou qualquer uma que seja a sua escolha. Nos anos 2000 um cara nos Estados Unidos fez um festival do orgulho geek, depois outro cara na Espanha fez outro festival de orgulho nerd, aí os caras lançaram um manifesto e a brincadeira passou a ser mundial. O manifesto diz o seguinte, todo nerd tem direito de ser nerd, direito de não sair de casa, direito de não gostar de futebol ou de qualquer outro esporte, o direito de se associar com outros nerds, o direito de ter poucos ou nenhum amigos, o direito de ter tantos amigos nerds quanto quiser, o direito de não querer estar na moda, o direito ao sobrepeso ou ao subpeso e a de ter problemas de visão, o direito de expressar a sua nerdice, o direito de dominar o mundo. Sim, o Dia do Orgulho Nerd é uma brincadeira e não é uma data para ser levada a sério. Depois que a internet surgiu ficou mais fácil de criar datas e juntar desocupados para se encontrar nessas datas. Tipo o May the Fourth, que é uma data meio... Então, o dia 25 de maio foi transformado na data oficial do Orgulho Nerd, ou Geek, ou sei lá, e temos alguns motivos. Star Wars foi lançado no dia 25 de maio de 1977. O glorioso 25 de maio, que é o dia em que a monarquia foi substituída pela República em Discworld, do autor inglês Terry Prashat. E ainda tem o Dia da Toalha, comemorado no dia 25 de maio pelos fãs de O Guia do Mochileiro das Galáxias. Curiosidade, o autor do Guia, Douglas Adams, morreu no dia 11 de maio e o dia 25 foi escolhido por ser a data da homenagem prestada a ele após sua morte em 2001. Ou seja, é uma data para todos os gostos e perfeita para vender bonequinhos e tranqueiras com temas nerds que só servem para acabar com o espaço na sua casa. E é claro que a bobagem começa a crescer. Surgem os deveres de todo nerd. Todo nerd tem o dever de ser nerd, não importa o quanto. Tentar ser mais nerd do que qualquer um. Se há uma discussão sobre qualquer assunto nerd, você deve dar a sua opinião. Guardar todo objeto nerd que tiver. Fazer tudo o possível para exibir seus objetos nerds como se fosse um museu da nerdice. Não ser um nerd generalista. Você deve se especializar em algo. Assistir a qualquer filme nerd na noite de estreia. E comprar qualquer livro nerd antes de todo mundo. Esperar na fila em toda a noite de estreia. Se puder, fantasiado, ou pelo menos com alguma camiseta relacionada ao tema, melhor ainda. Não perder seu tempo com nada que não seja relacionado, a nerdice. E tentar conquistar o mundo. Como eu disse, isso é uma brincadeira que distorce o contexto, mas as pessoas acabam aceitando apenas para fazer parte de um grupo. Eu sou chato pra caralho, eu sei que eu sou. Mas eu não sou o dono da verdade e ninguém é. Quando eu era moleque eu não tinha regras para ser nerd. Eu era. Eu consumia conteúdo, não consumia produtos. Eu buscava conhecimento. Conhecimento era a minha moeda. Eu não precisava ter uma cueca do Batman ou um copo com o logotipo da SEGA para eu me sentir mais nerd. Claro que seria legal ter uma cueca do Batman, mas era mais importante eu saber o máximo possível sobre ele e jogar Mega Drive. Era um consumo interno, pessoal. Não era para eu me gabar para ninguém. Eu acho que o Nerd Verdadeiro não está preocupado em se mostrar para os amigos, em estar numa fila de cinema cheio apenas para estar na fila de um cinema. Ser nerd nunca foi consumir algo antes de todo mundo. Mas os tempos mudaram. Talvez hoje em dia isso seja ser nerd. Como eu disse, eu não sou o dono da verdade. Se você acha que ser nerd é comprar, montar sua casa com o máximo de tranqueiras possível, com caras de personagens de quadrinhos, de cinema, etc, você tem esse direito e deve fazê-lo. Não liga para mim não, é só apenas um nerd velho reclamão, importante é você se sentir satisfeito. Feliz Dia do Orgulho Nerd para todos que tem orgulho de ser nerd. Feliz Dia da Toalha para todos que curtem o Guia do Mochileiro das Galáxias. E um glorioso 25 de Maio para os fãs do Terry Prashant. E uma feliz quarta-feira para você que acorda nerd todos os dias e não precisa provar nada para ninguém. Inscreva-se no canal Nerd Rabugento e siga o Nerd Rabugento no Twitter. Se inscreve, vai? Eu espero. Não tem pressa não. Vai lá, se inscreve. Clica aí. Se inscreveu já? Não ainda? Eu espero. Tem paciência não. Quer dizer, tem paciência sim. Vida longa e próspera a todos os consumidores vorazes de cultura pop.